Música Sim, agora que temos combustível Diga-se ao beneficiário o que é que precisa que eu explique É, porque é que nós andámos tanto tempo a brincar durante a manhã aos aviões A ver-se vir logo para aqui, né? Aqui nós estamos bem, sentimos bem Estamos em casa Música 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 Música